Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos com um jogo novo, trata-se de The Synth, é um joguinho muito bacana, que eu ainda estou aprendendo a jogar, mas antes de mais nada, deixa eu passar algumas informações relevantes para vocês sobre o jogo. Esse jogo aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer a Stage Games, que é a desenvolvedora do jogo, e a Forklift por ter enviado o jogo para mim, para jogar o jogo, estará disponível a partir do dia 15 na Steam, é um jogo de automação e estratégia, vai estar disponível para PC, e o preço dele vai estar em dólares a partir de 30 dólares, aqui no Brasil, com certeza, o valor não vai ser de 30 reais, vai ter um ajuste no valor, não sei quanto vai ser em reais, mas os desenvolvedores já deixaram claro que quando o jogo estiver disponível 1.0, o valor vai subir. Marcelo, o que é The Synth? Bom, basicamente, eu já falei, é um jogo de automação e estratégia, mas ele traz algumas coisas diferentes, coisas que a gente não está acostumado em jogos nesse estilo, jogos de fábrica, o jogo, querendo ou não, é um jogo de fábrica, esse aqui é um jogo de fabricação, a parte da automação, e quando a gente fala de automação nele, a gente está falando sério mesmo, é pegada séria de automação mesmo, não é brincadeira. Eu não consegui chegar muito longe ainda no jogo, é um jogo complexo, não é simples, tem que realmente gastar algumas horas para começar a entrar no jogo, eu joguei mais ou menos umas duas horinhas aqui, é que eu não estou conseguindo ter tempo para pegar diretão nele, então o que eu fiz? O que eu fiz? Falei assim, bom, vou fazer o seguinte, vou gravar logo a introdução, para a galera já ficar ciente de como é que vai ser o jogo, e aí talvez eu vá fazendo igual eu fiz no Farthest Frontier, até o lançamento, eu vou lançando aí o máximo de conteúdo que eu consegui gravar sobre o jogo, para vocês irem vendo e analisando se vale a pena ou não, certo? Então vamos lá. Marcelo, como é que começa essa bagaça? Bom, eu adoraria começar um novo jogo aqui normal, mas acho que esse aqui é o primeiro jogo que eu vou abrir uma exceção e vou jogar no tutorial junto com vocês, até mesmo pela complexidade do jogo, pela falta de costume de jogar jogos de fábrica da forma que ele é jogado, tirando a parte da extração ali, é claro que tem que ser feita, o jogo não tem esteira, é um jogo de automação que não tem esteira, então ele vai contra tudo que a gente está acostumado, beleza? Então vamos iniciar um novo jogo aqui e vai ser no tutorial, certo? Tem uma breve apresentação aqui, protocolo de ativação confirmado, é verdade, o jogo está 100% em português, o que já ajuda muita gente, já vai sair em português, verificação de sistemas centrais e integridade dos dados, recuperação forçada, dados corrompidos, ativando o protocolo RICS, reinicializando simulação, recuperação parcial confirmada, integridade da simulação, desincronizada, pressione qualquer tecla para iniciar a simulação. Beleza, estamos no jogo. Espera aí só um minutinho. Pronto, eu tirei o áudio do bot aqui, que está falando o que ele fala, é claro, em inglês. Mas antes de mais nada, deixa eu fazer uma breve apresentação da HUD aqui para vocês. Tem vários elementos que vão aparecer na tela, com certeza vocês vão ficar curiosos para saber o que é e eu não vou conseguir explicar para vocês, porque tem muita coisa no jogo para ser explicada. Mas vamos nos ater aqui ao básico que tem na tela aqui inicialmente. Aqui em cima é a nossa produção atual de energia, então o total gerado 500. Estou consumindo uma carga de 40. O total não utilizado que tem disponível é de 460. E a eficiência média total da minha energia é de 100%. Ou seja, qualquer coisa que eu fizer aqui está dentro do esperado. A barrinha ali embaixo, ela demonstra para a gente quanto está sendo utilizado do meu total produzido. 500 é o que já começa no jogo disponível. Já eu mostro para vocês. Aqui no canto superior direito nós temos o minimapa. Aliado com a movimentação de câmera completamente livre. Tanto zoom in, quanto movimentação em volta, inclinação de câmera. Certo? Tudo bem bacana, bem bonitinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui as minhas configurações gráficas atuais. Cadê? Aqui, opções. Essas aqui são as minhas configurações gráficas atuais. Então, está tudo no máximo. Então, o que você quiser ver de qualidade gráfica no jogo atualmente, já está sendo demonstrado aqui nessa gameplay. Tá? Aqui, né? Voltando aqui, vamos lá. O minimapa, ele demonstra para a gente aqui vários atributos que tem no mapa disponível. Dentre eles, mostrar estruturas ou não. Mostrar a parte de geração de energia, até onde a minha energia vai disponível no momento. Aqui é para fixar o minimapa junto com a câmera. Então, ele vai fixar dessa forma aqui. Aqui é para voltar para a base inicial. Esse redefinir câmera aqui, ele volta para o seu centro da base, digamos assim. Certo? Aqui é para diminuir o minimapa. Aqui é para subir de volta. Aqui é zoom in, zoom out do minimapa. Aqui é para mostrar a minha rede elétrica atual. Certo? Até onde ela vai. Ela está baseada, eu acredito que, nessa construção aqui. Já já eu venho até ela. Preciso explicar para vocês melhor. Certo? Aqui é grade de cursor. Para mostrar para a gente onde é que está a grade do jogo. Aqui é para fixar a câmera no que eu estou mostrando. Por exemplo, se eu fixar a câmera nesse batedor aqui e clicar em seguir. Certo? Para onde esse batedor aqui for, a câmera vai seguir ele. Tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui para ele ir para cá. E vou seguir. Está vendo a câmera? Vai travar nele. Certo? Aqui é o visualização de recursos. Tá? O tab também ativa e desativa essa visualização. É... E aqui são as linhas de trajetória para mostrar ou não. O conselho é deixar mostrando tudo. Para você ter uma visualização melhor do jogo quando você for jogar. Aqui na parte superior é o dia. Deixa eu até pausar o jogo aqui. Que já está passando o dia aqui. Aqui na parte superior aqui são algumas informações do save. Quanto tiques de simulação já passou. Quanto falta para o pôr do sol. Faz quanto tempo que teve o nascer do sol. Essas informações, por enquanto, para a gente ainda não tem relevância nenhuma. Aqui é o dia. Quantos dias se passaram. Certo? E aqui é a hora. Tá? E ali embaixo ali é a minha hora atual. Atualmente são 5h51 da tarde. Se é que se importa. E está pausado o jogo. O espaço pausa e despausa. Não tem aumento de velocidade no jogo. Como já é esperado no jogo de fábrica. Geralmente não tem aumento de velocidade. Certo? Aqui na parte de baixo aqui é a nossa pesquisa. Tá? Por enquanto não está liberado ainda. Na primeira aqui pesquisa. A segunda aqui é o menu de construção. Por enquanto só temos o prédio 1x1. Que é o grid aqui. 1x1. Só é um quadradinho. E aqui o depósito 8. 8 é o que ele armazena. Ali a gente tem informações ali do que precisa para construir ele. Para construir ele precisa de 10 barras de ferro e 10 cristais. Certo? Se eu apertar o Alt aqui ele me dá informações mais relevantes. Por exemplo. Requisitos para uma produção constante. Então eu preciso de 10 cristais. 16 daquilo ali que eu não... Acho que é mineradora. Aí 10 de minério de ferro. E aí 20 de mineração. E aí ele vai mostrando para vocês. Essas informações por enquanto são relevantes. Ainda aqui no menu de construção. Nós temos aqui na parte de baixo. Fundação. Aqui muro. O jogo tem combate. Só que aqui no tutorial é um combate pacífico. Entre aspas. É um combate passivo na verdade. Acredito que essa configuração de combate é o seguinte. O passivo. Os inimigos só vão atacar se você atacar ele primeiro. Temos a função hostil. Que aí eu acho que é só de passar perto os inimigos atacam. E tem a função agressiva. Que os inimigos vão vir para cima da sua base. São configurações de dificuldade que nós vamos ver depois. Aqui são os pré-feb. Que são as pré-fabricações. Está vendo aqui que tem coisas já prontas para serem feitas. Isso aqui você pode ir fazendo. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem uma parte muito interessante. Mas não importa agora no momento. Aqui é o progresso atual. Certo? Aqui é o código. Que mostra informações relevantes do jogo. É importante ler essas coisas para entender melhor. A biblioteca. Muito importante a biblioteca. Aqui você define suas blueprints. Entre aspas. E aqui na parte de comportamentos. Tem a parte mais inusitada desse jogo. Aqui eu posso criar uma nova função. Eu já fiz uma aqui. Mas eu não cheguei nem a testar. Nem nada. Isso aqui não quer dizer nada disso aqui. Mas aqui você forma tipos de fluxograma de comportamento para as suas fábricas. Ou para praticamente tudo que você tem. Então aqui são os parâmetros que você utiliza. E através desses parâmetros você vai fazendo configurações. Que não vou entrar nisso agora. Não pretendo entrar nisso agora. Mas iremos entrar em algum momento. E aqui embaixo o painel de controle. Que para quem gosta de gráficos. É muito bom. Certo? Unidades. Itens. Pedidos. E facção. Que eu ainda não sei ainda exatamente. Mas o jogo tem multiplayer. Mas eu não sei como funciona essa parte da facção. Mas o jogo sim tem multiplayer. Eu acho que é COUP. O multiplayer. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Certo? Então a HUD apresentada. Boas-vindas de volta comandante. Sua nave foi danificada. Portanto precisei acordar você da Estase. Estava dormindo. Meu nome é Eliane. Especialista logística de inteligência artificial para necessidades emergenciais. É uma sigla. É claro. Como toda inteligência artificial. O que você está vendo é uma transmissão de um planeta não identificado. Onde mobilizei uma equipe que estará ao seu comando. A origem dos dados parece se encontrar nesse planeta. E não podemos deixar a órbita dele até consertar a nossa nave e identificar o que a danificou. Pelo que eu entendi. A nossa nave mãe. A nossa nave principal. Ela está na órbita desse planeta. Certo? Nós pousamos nesse planeta para fazer extração de material. Pelo que eu entendi. Para fazer o conserto da nossa nave mãe. Só que durante essa extração de material para fazer o conserto. A gente acaba se deparando com algumas informações. Que a gente começa a ir atrás. Isso é tipo uma lore do jogo. Certo? Então vamos lá. Vou clicar aqui no botão. Você precisa construir uma pequena instalação de mineração. Para consertar a nave. Esse é o seu objetivo principal. Nossa comunicação é limitada no momento. Portanto, uma das suas primeiras tarefas será estabelecer uma conexão através de um uplink. Esse uplink é um item do jogo. É uma fabricação do jogo. Tente encontrar depósitos de metal e cristal. Pois precisaremos desses recursos para realizar os reparos. Então aqui eu apresento para vocês os depósitos de metal. Eu falei ferro, mas é metal em geral. E aqui os depósitos de cristal. Certo? Já estão aqui. Deixa eu mostrar um mapa um pouquinho mais para vocês. Tem algumas estruturas aqui exploráveis. Que a gente tem que chegar até aqui para conseguir encontrar. Mais equipamentos. Coisas que vão ajudar a gente a evoluir. E informações sobre o planeta. Aqui tem depósitos de recursos espalhados. Tem isso também no jogo. Aqui mais cristal. Isso aqui é sílica. Aqui é areia de sílica. Está vendo? Dá para extrair também direto. Certo? O jogo é dividido em biomas. Pode ver que aqui em cima é um outro tipo de bioma. Acho que isso aqui eles chamam de planície. Eu acho. Esse bioma aqui. Ele é específico para ter um certo tipo de material. E também para ter os inimigos. Se não me falha a memória. Certo? Basicamente o que tem para mostrar aqui no início de mapa. É isso. Tá? Então o que ele está pedindo ali? Para a gente colocar a nossa base para funcionar. Então aqui o tutorial vai me dar funções aqui para eu rolar. Dar zoom. Voltar. Mostrar todas as funções de câmera. Certo? Deixa para lá. Os controles. Espera aí. Girar a câmera. Mudar o mouse para lá e para cá. Olha lá. Moveu uma unidade. Posso clicar em uma unidade e mover ela. Solta aqui a pausa. Aí eu movi para cá. Está vendo? Você também pode posicionar seu controle no centro de comando. Onde preferir para tentar posicioná-lo aqui. Está vendo? Isso aqui é para montar a nossa base inicial. Então como aqui tem um grande depósito de metal e aqui tem um grande bloco de cristal. Certo? A gente pode utilizar essa área aqui para dar uma trabalhada nas nossas fábricas iniciais. Eu acho que não é uma boa ideia colocar a base aqui no meio. Apesar que eu vou colocá-la um pouquinho mais para trás aqui. Porque eu consegui extrair metal de qualquer jeito e cristal também de qualquer jeito de uma forma próxima. Entre aspas. Vou colocar ela aqui mais ou menos. Dessa forma. Olha lá. Ele vai ir para lá. Certo? E aí vai iniciar a construção. E aí com isso temos o nosso centro de comando. Que é a nossa base inicial para que as coisas aconteçam no jogo. Agora vamos começar a minerar o depósito de minério de metal. Selecione o batedor. Selecione o batedor com laser de mineração. Use o botão direito para pegar recurso de minério de metal. E começar a minerar. Aqui ó. Tá vendo aqui. Esses dois batedores aqui ó. Eles estão com laser de mineração acoplado neles ó. Tá vendo ó. Laser de mineração extrai metais de cristais com alta eficiência. Tá. Esses itens aqui. Tanto esse batedor. Quanto esse item que tá acoplado nele. Já vem nesse jogo inicial aqui. Mas a gente não consegue fabricar eles ainda. Tá. Eles são avançados. Então vou selecionar os dois batedores aqui ó. Certo? Como qualquer RTS que estamos acostumados a jogar né. Clica e arrasta. Solteio. Os dois estão selecionados. E aí vamos começar a extração aqui do minério de metal. Aqui ó. Clica aqui. Eles vão começar a extração. Olha lá. Começou a extração. E agora ele tá pedindo pra eu fazer a mesma coisa só com o cristal. Então vou selecionar um desses aqui. E vou começar a puxar cristal. Olha lá. Começou a puxar cristal. Certo? Cristais podem ser usados em sua forma bruta por enquanto. Minérios de metal terão que ser processados em barras de metal. Isso pode ser feito usando o fabricador que você encontrará no seu centro de comando. E aí um tutorialzinho aqui de como funcionam as coisas. Basicamente o que ele tá dizendo ali pra gente. Que existem slots dentro de cada fábrica e dentro de cada veículo. Que você pode acoplar um tipo de módulo diferente. Então o jogo é completamente baseado nesses módulos. O jogo funciona através desses módulos. Então uma estrutura ela pode mudar completamente a funcionalidade dela. Conforme o módulo que você encaixa nela. Esses módulos são divididos em pequeno, médio, grande e interno. Que é um módulo que é encaixado nele. Pra poder fazer alguma funcionalidade daquela estação. Por exemplo aqui ó. No nosso centro de comando o módulo interno tá instalado uma célula de energia. Ela transmite 500 de energia por segundo em uma área pequena. Que no caso é essa área aqui que a gente tá agora. Que pra gente atualmente ela é grande. Então os módulos internos servem pra isso. Os módulos superiores. Que no caso ela tem dois módulos médios. Os módulos pequeno, médio e grande. Eles podem instalar módulos menores. Mas não pode instalar módulos maiores do que a designação dele. Então aqui nós temos dois módulos S. Que são dois módulos pequenos. S de short né. Pequeno. Então nós podemos colocar aqui ó. O fabricador aqui nesse módulo de cima. Certo? E com o fabricador ali. Agora eu posso clicar aqui ó. Nesse botãozinho aqui do lado. E iniciar uma produção. Que são as barras de ferro. Que é o básico aqui do jogo. Então vamos iniciar a produção de barras de ferro. Tá? Quando eu clico ali. O jogo me pergunta quanto eu quero produzir. Tá? Essa produção vai até o infinito. Tá? Então vamos colocar infinito por enquanto. Porque nós já estamos extraindo já material. Esse cara aqui já está extraindo. O material. E aí como é que faz pra esse cara aqui. Começar a trabalhar esse material aqui. Tá vendo aqui que ele não está trazendo nada pra cá agora. Essa nave que está aqui ó. Do lado de fora aqui. Ela perdeu a energia. Tá vendo ó. Esse batedor aqui. Ele perdeu a energia. Então eu vou puxar ele pra dentro da área de energia. Ele anda mais devagar. E aí a partir do momento que ele entra. Ele começa a ser carregado de volta. E é ele que está fazendo esse serviço aqui agora. De pegar o material. Né? Pera aí. Não é ele? É ele sim ó. Olha lá. Tá vendo? Ele está pegando o material daqui do batedor. E está entregando aqui. Pra começar a fabricação das barras de metal. Certo? Pode ver que eu tenho mais um slot disponível aqui. Aí o jogo está falando ali ó. Você precisa de uma fonte de energia para operar com eficiência. Equipe uma depois de pesquisá-la. Ou construa componentes que fornecem ou transferem energia. Pra você ver a barra perto do P. Tá? Então o P aqui mostra onde está energizado e onde não está. Beleza? Então vamos deixar ativo aqui por enquanto. Aí vamos para a próxima. Precisamos de uma grande quantidade de materiais para a nossa produção futura. Portanto é recomendável ter vários prédios dedicados à produção. Não diga. Sugiro construir mais uma ou duas instalações para produzir barras de metal. Quanto mais prédios estivermos, mais rápido produziremos materiais. Mais tarde será preciso aumentar o número de unidades mineradoras para suprir a demanda. Beleza. Entendi. Essa parte que eu entendi. Aí ele está falando ali agora. Agora automatize a produção. A automação começou. De produção de barras de metal. Construindo um prédio de produção dedicado. Abro o menu construir. Construo um prédio pequeno. Certo? Então o que é isso? O que ele está falando para a gente aqui? Quando eu aperto o B. Abre aqui para mim. Na aba padrão. Certo? Eu tenho dois tipos de prédio. O prédio 1x1. Certo? E o armazém. O depósito. Então o 1x1 é o único que eu tenho atualmente para poder iniciar essa produção. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Não. Vou colocar mais para cá um pouco. É. Pode ser aqui que depois esses minérios vão acabar. E aí vai liberar essa área aqui para mim. Então eu vou construir ele mais ou menos aqui para deixar um espaço para eles passarem. Tá? Os drones. Eles. Vou construir dois aqui inicialmente. Ó. Já fez a entrega. O material que precisa para construir eles é 5 de cristal. E 10 do outro material ali. Aí com isso aqui ó. Agora o que eu posso fazer? Eu posso parar aqui a fabricação. Certo? Disso aqui. E colocar para fazer agora dois fabricadores aqui ó. Então eu vou colocar dois fabricadores para serem feitos aqui ó. Precisa de 20 barras. Eu tenho atualmente 24. Então eu vou colocar para fazer dois fabricadores aqui ó. Como o material já está lá dentro ó. Já iniciou a produção. Fez os fabricadores. Eu volto de novo a produzir barra de metal. Certo? Infinito. Deixa rolar. E aí o que eu faço agora? Reparem que nos drones também tem um encaixe ali de equipamento. Então eu posso tranquilamente chegar aqui ó. E arrastar daqui de dentro esse fabricador para cima do drone. Tá vendo ó. Encaixou nele ali. Tá vendo ó. E eu posso colocar o drone para fabricar também ó. Então eu posso colocar para fabricar barras de metais aqui no drone de maneira infinita. Ele vai pegar o material e vai fabricar. Só que não é essa a minha intenção. Eu quero que esse drone fique livre para levar material de um lado para o outro. Então o que eu vou fazer? Eu posso arrastar diretamente daqui do drone para cá ó. Para cá. Olha lá ó. Encaixou ali. Certo? E aqui eu coloco a produção que eu quero. Então eu quero produzir barras de metal. Então produz barra de metal infinitamente. E aí eu vou arrastar o próximo para cá também ó. Ele vai se encarregar de fazer a entrega ó. Tá vendo? Ele vai lá. Traz para cá. E aí eu venho aqui e coloco para fabricar barras de metal aqui também. Certo? Eu poderia ter usado uma ferramenta aqui que é o copo e cola né. Eu posso apertar o C aqui em cima para copiar a receita. E aperto o V em cima dessa outra aqui. Ele cola. Então eu vou até tirar aqui ó. Apertar o botão direito. Ó. Ctrl C e Ctrl V. Olha lá. Ele tá. Copia e cola a receita. Então agora onde eu colocar aqui em cima e apertar o V. Eu vou estar copiando e colando essa receita aqui. Certo? Agora vamos produzir um novo material de construção. Placas de metal. Também são produzidas pelo fabricador. Portanto configure uma nova instalação de produção do mesmo modo que você fez. Então vamos lá. De novo né. O jogo tá pedindo para eu fabricar de novo. Então eu vou colocar aqui ó. Vou fazer mais uma. Opa. Fazer aqui mais uma de fabricação. Certo? Aqui na verdade mais duas né. Duas aqui ó. Mais duas de fabricação. Tá? Por que que você não faz logo três e não coloca a outra embaixo ali para fabricar Marcelo? Porque eu já já vou trocar essa fabricação para esse aqui ó. Que é o montador. Já vou até fazer uns dois aqui. Ele usa cristal e placa de ferro. Tá vendo? Então vou fazer os dois aqui. Beleza. Aí agora eu tenho que construir aqui ó. Mais dois. Mais um pelo menos né. Mas eu vou fazer mais dois. Vou deixar um espaço aqui entre eles. Aqui mais ou menos ó. Então vou colocar mais um aqui. E mais um aqui. Certo? A proporção não é. Não vou ligar para a proporção no momento tá. Só vou pôr para fabricar. Você pode escolher aqui para ter alta prioridade na construção. Mas eu quero só iniciar isso aqui ó. Vamos puxar para cá. Certo? E vamos puxar esse outro para cá. E aqui nós vamos começar a fabricação agora das placas de metal. Certo? Infinito. Copia e cola. Ó. Atualize o registro visual da placa de metal. O que ele está dizendo com isso aí? É que aqui embaixo aqui ó. Nessas informações aqui embaixo aqui. Tem algumas coisas que você pode mudar. Para mostrar o que você está fazendo visualmente. Tá? Então clicando aqui ó. Nessa parte aqui. Se eu apertar o botão direito pode ver que sumiu ali ó. Mesmo ela ainda produzindo placas de metal não está mostrando. Então se eu clicar aqui ó. No visual. Eu posso mostrar aqui que eu estou produzindo essa placa aqui ó. Tá? Olha lá. Ele fica mostrando. Essa aqui do lado é para armazenar. Calma aí que eu já vou explicar para vocês. Esse aqui é a AirPara que serve para veículo né. E esse aqui é o sinal que depois a gente vai usar mais para frente. Beleza? Essa parte aqui de baixo aqui é desligar a máquina. E aqui é para desconectar ela da rede logística que já já eu vou explicar também. Vamos lá. Para produzir mais unidades de mineração é preciso fabricar um montador. Já estou fazendo né. Já fiz inclusive os dois ó. Dois montadores. Então eu vou tirar agora aqui e vou colocar dois montadores ó. Dois montadores agora nessa estação. Tá? Cada montador ó. Consome 50 de energia. Então aqui eu estou consumindo 100. Só nessa brincadeira aqui. Mais do que esses daqui também estão consumindo né. Então esse aqui consome 25. Aí mais 25 desse. 25 desse. 25 desse. Dá 100 total quando está sendo utilizado. Né. Quando está fabricando. É. Com ele você poderá produzir unidade operário. E equipá-la com o componente minelhador. Ambos são produzidos pelo montador. O montador também é capaz de produzir circuitos impressos. Que são usados na produção de unidades e componentes. Beleza. Depois que tivermos recursos necessários. Devemos construir um uplink. Com isso estabeleceremos uma conexão direta com a nave mãe. Permitindo enviar dados. Desbloquear todo o nosso potencial. Entender melhor este mundo misterioso. Será crucial para o nosso sucesso. O uplink pode ser produzido por um montador. Beleza. Aí ele está pedindo aqui para produzir a placa de circuito impresso. E o uplink. Então vamos clicar aqui. E aqui eu vou produzir uma placa de circuito impresso. Que usa 3 placas de ferro. E 5 cristais. Então eu coloco aqui. Deixo infinito. Certo. E uma antena aqui de uplink. Pimba. Só uma só. Equipamentos ele sempre começa no 1. Se você quiser mudar você coloca aqui. Ou se você quiser você coloca até infinito. Mas eu não aconselho. Então vamos fazer aqui o uplink. Certo. Para seguir aqui o tutorialzinho. O tutorial é bem longo. Inclusive. É provável que a gente passe essa série inteira no tutorial. Ele já começou as entregas. Está fazendo a placa de circuito. Certo. Isso aqui para fabricar ele. Já está fabricando. Usa uma placa só e 5 barras. Certo. E eu já tenho aqui a minha antena. De uplink. Agora o que eu posso fazer? Eu posso tirar esse cara daqui. Que ele é médio também. E posso colocar a antena aqui. Pimba. Olha lá. Colocando a antena. Agora que estabelecemos uma conexão com a superfície. Ou seja. Eu estou me comunicando com a nave mãe. E com eu. Comigo né. Eu que sou no caso o cara que está vendo essa simulação. Isso aqui é uma simulação. Tá. Isso aqui a gente está vendo uma simulação. A gente não está atuando diretamente nisso aqui. Segundo a lore do jogo. Eu já comecei a sincronizar nossos bancos de dados. E aí deixa de ser o nome do jogo de desincronizado para sincronizado né. Com isso agora poderemos pesquisar novas tecnologias na interface da árvore tecnológica. Beleza. Então eu posso clicar aqui na aba de pesquisa agora. Certo. Clicando aqui ó. Abre para a gente essas informações. Tá. Com o uplink instalado. Tá 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 tá. Árvore tecnológica. Clica o botão pesquisa. Clique na árvore de básica. Né. E clique para definir uma pesquisa. Então vamos começar aqui pela estrutura básica. Certo. Então vamos definir uma pesquisa. Tempo 180 segundos. 30 placas de metal. Definir pesquisa. A pesquisa já começa automaticamente. Você pode colocar pesquisas na fila. Então por exemplo aqui ó. Sinais básicos. Eu posso colocar a próxima pesquisa. Usar 5 placas de circuito impresso. Então eu coloco na sequência. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Aí depois energia básica ó. Posso adicionar a fila. E aí eu posso sair adicionando tudo na fila aqui ó. Ah não. Enquanto eu não tiver a tecnologia eu não posso pesquisar. Tá. Então eu tenho que seguir essa linha aqui. Tá. Essa aqui é a árvore de pesquisa atual. Tá. Então temos aqui básico. Depois avançado. E depois robôs. Aí tem humanidade. Humano. Inteligência humana. Pesquisa do vírus. Vírus. Aqui no canto nós temos pesquisa da praga. Praga. Tecnologia alienígena. Alienígena. E energética. Então tem bastante pesquisa para ser feita. Mesmo o jogo estando em early access. Tem bastante coisa aí para a gente poder brincar. Certo. Então vamos sair aqui. E aí qual que é a próxima missão? Agora vamos aumentar a nossa capacidade de mineração. Precisamos aumentar a nossa mineração de recursos para atender a demanda de produção. Temos que adicionar mais robôs de mineração no centro de comando. Produza circuito impresso. Já estou produzindo. Depois construa um componente minerador e um robô operário. Então vamos lá. Eu já tenho 12 placas de circuito produzidas aqui. Certo. Então eu posso ou tirar o módulo de pesquisa que eu não aconselho aqui no momento. Ou eu posso clicar aqui e parar de fabricar a placa de circuito impresso. Então eu vou parar de fabricar ela. Vou clicar aqui. E aí ele está mandando produzir o que? Um minerador. Certo. Vou produzir um. Beleza. Aí quais são os materiais que utiliza? Placas e cristal. E continua sendo minerado ali. Está parado aqui o mineral. Certo. O que eu posso fazer aqui para melhorar essa eficiência de extração? Porque isso aqui está ficando parado toda hora. Eu posso apertar o B aqui saindo do tutorial. Posso apertar o B. Acho que já construiu. Não está entregando ainda o material. O que está faltando? Aqui do lado aqui ele mostra para a gente qual é o recurso que está faltando e quantos estão faltando. No caso aqui agora está faltando as placas. As barras na verdade. Entregou tudo. Aí não está faltando nada para construir. Vai construir. E aí depois disso eu vou construir agora o operário. Que é esse aqui. O operário. Então faz um para mim aí. Certo? Enquanto vai sendo feito ali o que eu posso fazer? Eu posso ir aqui, pegar um depósito desse aqui, por exemplo, e fazer aqui. Um depósito aqui. Certo? Eu posso aumentar essa prioridade para que esse cara entregue rapidamente os recursos que precisa para construir ali. Só que a fabricação está rolando? Está. Já está entregando. Entregou. Aí só faltam agora as barras de ferro. Está entregando já. Como é que está aqui a fabricação? Ainda não terminou. Olha a anteninha de uplink aqui. Olha lá. Aí ela funcionando. Está vendo ela enviando os sinais? E está sendo entregue material para que ela continue o envio desses sinais. Vai dar uma parada agora porque eu aumentei a prioridade de entrega para cá. Ela vai construir. E aí o que eu posso fazer agora? Com esse depósito aqui. Eu posso clicar nessa nave aqui que está ficando parada. A mineração dela de cristais. E falar para ela assim. A partir de agora você vai armazenar. Então segura o botão esquerdo aqui. E puxa para o depósito. Aí eu falo para ela que ela vai armazenar aqui. Certo? E ela começa. Ela vai extrair. Olha lá. Onde você está indo minha filha? O que você está fazendo? Aí. Beleza. Ela está extraindo material. No caso cristal. E ela vai levar para lá no momento oportuno. Qualquer outra forma que eu posso fazer isso também. Então eu vou remover aqui. Apertando o botão direito. Ela parou de ir para lá. Eu posso simplesmente clicar no batedor. Segurar o ctrl. E apertar o botão esquerdo. Não. Botão direito. Desculpa. Botão direito. Olha lá. Está vendo? Aí ele mostra aonde que é que está sendo feita aqui a armazenagem dele. Olha. Meu robô está pronto. Aqui. Então eu posso colocar mais um robô para mineração. Então eu vou clicar nele aqui. Certo? E vou puxar. Olha aqui. O minerador. Vou arrastar para cima dele. Tem outra forma de fazer isso também. Por exemplo. Você está com um robô lá nos cafundóis do Joutos. E você não quer arrastar até lá. E você está em cima dele. Você clica nele. E aqui nesse botãozinho aqui do lado. Aqui. Solicitar item. Você pede o item. Então eu vou colocar ele mais longe aqui. Para vocês entenderem melhor como é que funciona. Vou colocar ele um pouquinho mais longe. Aqui. Vou clicar aqui nele. Olha. Terminou a pesquisa de energia básica. Vou clicar nele aqui agora. E vou falar que eu quero o minerador. Aqui. Quero o minerador. Me entrega o minerador aqui. O que vai acontecer? O meu batedor pegou o minerador e entregou para ele. Mas não é equipado automaticamente. Ele está aqui embaixo. Então eu tenho que arrastar. E ele só tem um slot pequeno. Ele tem um slot pequeno só aqui. Então só cabe o minerador mesmo nele aqui atualmente. Pronto. Agora ele se transformou em uma nave de mineração. Então eu posso agora pegar ele e colocar para ajudar aqui na extração de minério de metal. Certo? E posso fazer mais um armazenamento aqui. Certo? E colocar para armazenar metal. Sem problema. Poderia ter feito o armazenamento aqui. Vou cancelar. Dá para cancelar isso aqui. Cancelar. Beleza? E vamos colocar esse armazenamento aqui de metal. Do ladinho desse aqui. Beleza? Ele já mostra qual que é a próxima pesquisa que está sendo. Não. Ele terminou a primeira pesquisa. Ele terminou a duas já. Estou viajando aqui. Já fez essa e essa. E agora ele está fazendo energia básica. E aí eu já posso colocar, por exemplo, robótica básica. Adicionar a fila. E comportamentos. Certo? Que o comportamentos é aquela parte que eu mostrei para vocês de definir um fluxograma de atividades. Que a gente vai mexer com isso mais para frente. Agora não vai rolar não. Certo? Para tornar nossas operações o mais eficiente possível, devemos construir prédios de produção dedicados. Pesquisar unidades e prédios mais avançados e fazer uso da automação. A automação pode ser implementada de diversas maneiras. Ih, apertei aqui. Espera aí. Ai, cara. Eu vou perdi. Não tem como voltar. Se eu apertar de novo. Deixa eu ver se aqui dá para ver. Deixa eu ver. Não, aqui ele abre o codex para mim. Tá, não importa. Sinais básicos. Permite o envio e o recebimento. Tá, eu já fiz essa pesquisa. Né? Com isso, seus prédios e unidades podem comunicar informações entre si a qualquer distância. Certo? Então, quando uma unidade se conecta com a rede logística, ela tenta cumprir qualquer solicitação de transferência de itens automaticamente. Por exemplo, se um fabricador precisar de ingredientes, os robôs ociosos na rede tentarão achar esse ingrediente dentro da rede e carregá-lo até a localização do fabricador. Unidades podem ser conectadas e desconectadas da rede logística. Quando são construídos, os robôs vêm desconectados da rede por padrão. Né? O que ele quer dizer com isso? Que aqui, ó. Esse aqui que eu coloquei para minerar. Cadê ele? Esse aqui, ó. Ele veio desconectado da rede. Ele está realmente desconectado da rede. Tá? Aqui embaixo. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Rede logística. Ele está desconectado. Então, ele não está fazendo parte da minha rede logística atual. Ele está extraindo. Pode ver que ele está parado, né? Aqui eu vou colocar para fazer a entrega do material aqui, ó. E eu posso falar para esse cara. Em vez de eu falar para ele trazer para cá, eu posso falar diferente. Eu posso falar assim para esse cara aqui, ó. Eu quero que solicite para cá todo o minério de metal. Certo? Infinito. Pode trazer para cá todo o minério de metal. Ok. E aí vai começar a trazer para cá a minha rede logística. Só que esse cara aqui, ele não faz parte da rede logística. Então, eu tenho que ativar esse aqui, ó. Eu vou conectar ali na rede, ó. Eu vou conectar ali na rede. Automaticamente, ele já veio trazer, ó. Tá lá. Já veio trazer e já está extraindo aqui, ó. Minério. Ele não parou aqui, não, tá? Ele está extraindo aqui, ó. E aí, ele vai começar a carregar aqui com o minério. Que vai ser distribuído depois por esse batedor aqui, ó. Certo? Então, vamos continuar expandindo aqui. Sua base requer... Ok. Já terminou a pesquisa. Sua base requer energia para funcionar. Se você ultrapassar o limite de energia, a eficiência das suas unidades diminuirá, fazendo com que elas se movam mais lentamente, até pararem de funcionar por completo. Atualmente, eu estou gastando 165 de 500. Agora, 190. Olha lá, 190. Toda unidade tem uma reserva de energia para emergência, permitindo que elas retornem à base caso fiquem sem energia. Você pode conferir seu consumo de energia no centro de comando. Beleza. É... Aqui já foi, certo? Placas reforçadas. São produzidas no montador. Há um prédio com uma entrada média disponível agora. Contudo, ele também requer uma placa reforçada. Você terá que produzir os ingredientes necessários no centro de comando antes de montar uma produção dedicada. No centro de comando, produza 20 placas reforçadas e 2 circuitos impressos. Eu tenho 7 circuitos impressos. Então, eu vou produzir aqui agora placas reforçadas. 20. Foi o que ele pediu. Então, 10, 20. Produza. Vai mostrar ali embaixo. Mas ele está pedindo para produzir... Na verdade... Espera aí. Aqui a produção é diferente. Deixa eu só conferir aqui. É, ele vai produzir 20 no total. É isso mesmo. Aqui vai 40 ferros. Está vendo? Vai 40 barras de ferro e 20 placas. Mas está bom. Já está rolando aqui a produção. Só é um pouco caro. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso continuar expandindo aqui as produções. Eu tenho aqui mais um fabricador sobrando. Então, vamos dar uma aumentada nisso aqui. Pego aqui. Agora, eu tenho outro tipo de construção aqui. Além da minha construção 1x1 que tem uma entrada pequena. Agora, eu tenho uma construção 1x1 que tem duas entradas pequenas. Só que é o seguinte. Não adianta muita coisa ter duas entradas pequenas atualmente. Porque o slot de armazenamento dele é pequeno. Então, por exemplo, aqui só cabem quatro itens aqui. Então, ele só produziria dois tipos de itens diferentes que tivesse uma entrada só. O que eu quero dizer com isso? Que ele pede o material, que é o minério de metal, para produzir a barra de metal. Certo? Se eu colocar outro fabricador, que nem esse aqui. Projeto com dois slots aqui. Se eu colocar dois fabricadores aqui, eu posso, nessa mesma fábrica aqui, fazer duas produções? Não posso, tá vendo? Porque ela só tem entrada de dois materiais. Então, eu teria que colocar aqui alguma coisa para expandir o inventário dela. Que seria aqui na entrada vazia de interno. Eu tenho alguma coisa nesse sentido? Se eu clicar aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui um leitor de sinais. Tá, ainda não tem. Ainda não liberei. Mas depois eu vou liberar um item que aumenta o inventário da construção. Reparem aqui que tem uma estrutura chamada desconstructor. Você não consegue simplesmente desconstruir as coisas no jogo, tá? Você tem que fazer um desconstructor na área onde você quer desconstruir, para que seja desconstruído, tá? Não tem botão de desconstruir no jogo. Talvez eles voltem mais para frente. Eu não achei essa mecânica muito interessante. Ó, anoiteceu. Não achei essa mecânica muito interessante, não. Tá, então reparem que o fato dele ter uma entrada pequena, tá? Não deixa ele pior, tá? Quer dizer que ele tem um buffer maior de produção. Então ele vai produzir aqui, ó. Ele vai produzir três slots do item que ele está produzindo. Esse aqui que tem dois pequenos, ó. Ele só tem dois slots. Então ele vai ter uma entrada e uma saída, tá? Você sempre tem que contar a quantidade de itens da entrada e a quantidade de itens da saída. Por exemplo, tem coisas que precisam de três produtos na entrada. Então tem que ter pelo menos quatro slots para ele fazer, ter três entradas e ter uma saída pelo menos disponível. Senão ele não produz. Tá? É meio complexo, tá? É meio complexo. Então aproveitando essa complexidade e esse ponto aqui do vídeo, já deu para passar por cima aqui das mecânicas básicas do jogo aqui de produção. A coisa já está rolando, já estou armazenando aqui produtos. Já está fazendo a pesquisa ali. É que para terminar isso aqui eu preciso de 40 desse aqui, né? Eu mandei produzir... Vamos fazer mais 20 então, ó. E aí já faz total aqui, ó, esse progresso aqui, ó. Já é produzir 40 placas, né? Porque depois com essas placas aqui em mãos, eu já posso fazer esse cara aqui, ó. Que é o prédio médio. Esse cara, tá vendo lá? Ele tem quatro de armazenamento. Tá mostrando ali, ó. Quatro de armazenamento. Ele tem uma entrada média, uma entrada pequena e duas internas. Se eu colocar ele aqui, por exemplo, aqui no meio, entre esses dois aqui. Pode ser aqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Certo? Com ele disponibilizando uma entrada média, eu já posso tirar, por exemplo, daqui do meu centro de comando, o uplink, por exemplo. E colocar o meu centro de comando para produzir outras coisas. Por que isso é importante? Porque o centro de comando tem vários slots disponíveis. Então, você consegue fabricar várias coisas ao mesmo tempo nele. Ó, terminou a produção da robótica básica. Ok? A pesquisa, né? Na verdade, agora tá pesquisando comportamentos. Ó, no comportamentos, eu libero aqui o controle de comportamento e o armazenamento compartilhado. É... Tá... Não, não é esse aqui ainda não. Certo? Tá produzindo. E aí, ele tá falando ali para construir um montador robotizado. Certo? Então, eu vou aproveitar esse ponto aqui do vídeo, né? Porque senão fica muito longo. Já deu 40 minutos aqui de gravação. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Certo? A gente se vê no próximo episódio exatamente desse mesmo ponto. Continuando com a evolução. A gente se vê lá. Valeu! Falou! A gente se vê lá. E aí Se inscreva no canal.